Oi! 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 Oh! Vamos lá. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Todos os outros lugares são muito orgulhosos e muito orgulho e muito orgulho e muito orgulho e muito orgulho e muito orgulho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Thank you. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Thank you. 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 Yeah. Thank you. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Eu não aprendi as pessoas. Eu não aprendi. Vibin Kumar. Receba o filho. Obrigado por assistir. Fui para fazer a sua idade. Obrigado. Ok. Estamos prontos. Aqui está. Esse é o jeito. Aqui está. Aqui está. Eu estou fazendo aqui no clare, mas eu estou fazendo aqui, mas eu estou fazendo aqui. Ok, isso é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou fazer aqui. Ok, eu vou fazer aqui. Aqui está a gente. Presenter por quinto alo. Quinto alo. Presenter. Pudei lámô. Tchau, tchau. Pudei lámô. Não, você... Aqui está a local. Aqui está. Aqui está. Coal. Carreira. Agora está a casa. Aqui está a casa. Aqui está a casa. Coles desistribuições. Eu estou a desistribuir. Não estou a desistribuir. Aqui está. Aqui está. A casa está a desistribuir. Se desistribuir. A casa está a desistribuir. Aqui está a casa. Aqui está o lado. Não estou a desistir. Aqui está o lado. Um. 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 Eu vou me fazer uma coisa com o que se me faz. Ok? No, não. No, não. Deve ter muito agitado. Fique de para a vida. Ok, você deve ter. É, vai, vai. Aqui está o jeito. Aqui está o jeito. O jeito é a gente está. Onde é a gente está. Onde está o jeito está. É a gente está. Você está. Você está. Você está. E aí Agora eu vou te dar uma mensagem para você. Eu vou te dar uma mensagem para você. Camuimando Chama Deixa eu te fazer Isso é o mesmo lugar Aqui é ae essa é E aí, vamos lá, vamos lá. Olá, todos estão aqui. Agora eu quero perguntar. Chaganas Khan. Ela perguntou. Está no ar. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. A partir de aqui... É isso aí... A partir de lá... Não tem um lugar. Não tem um lugar. Aqui... Um lugar. E aqui... Não esteja, eu sou. Não estou indo. Não estou indo. Não estou indo. Aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Após ali nas ruas de josas. Não é obrigado a todos. Agora, se vai colocar um instante em fazer um minuto. Tenho me livre para começar o minuto a lua. Aqui está você? O nome é de Mãe. O nome é de Mãe. Chaitan Suria FB name Suria Anshithah Oni dewe veteu o revedi Kaayanguam duchunni souparana Ok, thank you, thank you Thank you Githai vena best wishes Thanks chichi Ashid kudavide location Thiruvodavirath 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 Parcados Enda veedu gani Thumbai ilana A beach area Adho poole one Parcados Amém. 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 Tiago, BQ9999999999. Carte sensations, people, avatam a topic Congratulations. congratulations. Back in back of the year we met A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Vamos lá. Nós vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos lá. Olá! Rishith Peak. O que é o que é? Ok, ok, ok. O que é que é? Calvino MX. Vem, ok. Thank you, Rishith Jones. Muito bom. A gente não sabe como se inscreva. A gente não sabe como se inscreva. A gente não sabe como se inscreva. Não sabe como se inscreva. Não sabe como se inscreva. Bem, como se inscreva. Showing o Kuno. Um obrigado, sozialismo. Um благодарado pelos Srijes. Um o quotidistas, vai aparecer aqui. Um sobre ele. Um agradecer. Um agradecer. Um agradecer. Um agradecer bem a gaspar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? E aí, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,